Olá, tudo bem? Eu sou André Bona, educador financeiro e parceiro aqui do BTG Pactual e eu estou fazendo uma série de vídeos que está falando dos grandes aprendizados que eu tive com grandes investidores e todos eles estão aí disponíveis no canal do BTG. Porém, hoje eu gostaria de falar de um aprendizado que eu tive com algumas outras leituras relacionadas ao comportamento do investidor. Na verdade, não é o comportamento do investidor, é o comportamento humano na hora da tomada de decisão. Então, isso naturalmente também vem para a gente como investidor. E hoje eu vou falar dos aprendizados que eu tive com o Dave McCraney. Basicamente, ele tem um trabalho que fala de 48 vieses comportamentais que todos nós temos na hora da tomada de decisão. Na verdade, não são especificamente sempre na hora da tomada de decisão, mas que impactam de alguma maneira porque fazem com que a gente veja as coisas de uma maneira diferente do que elas realmente são ou faz a gente pensar que nós tomamos decisões racionais quando muitas delas não são exatamente racionais. E alguns pontos que ele traz chamam muita atenção. E o primeiro deles, que eu acho mais interessante, é o chamado efeito Dunning-Kröger. E o que é o efeito Dunning-Kröger? O efeito Dunning-Kröger é um estudo feito por dois professores que mostra o nível de confiança que as pessoas têm de acordo com um determinado assunto que elas têm de experiência. Então, basicamente, é o seguinte. Imagine que sobre um determinado assunto, qualquer que seja ele, você conhece um pouquinho, acabou de começar a conhecer, ou você já conhece muito, você é um expert, você já se expôs durante muito tempo àquela realidade, já tem uma ideia muito mais avançada sobre aquele aprendizado ali, aquele assunto. Então, o que eles quiseram medir? Eles quiseram medir como as pessoas se sentiam em termos de confiança com relação àquele assunto. Então, o que eles acharam foi o seguinte. Quando uma pessoa está no início de um processo de aprendizado, normalmente ela tem um grau de confiança maior do que uma pessoa que é um expert no mesmo assunto. Então, eles conseguiram mapear uma curva, um gráfico, que mostra que as pessoas têm zero de confiança de um assunto que elas não conhecem, depois essa confiança explode quando elas têm o começo do aprendizado, da experiência naquele assunto, depois elas veem que assim, ah, eu pensei que tinha entendido, mas tem mais variáveis, mais ou menos assim, a confiança começa a cair, chega uma hora que ela fala que ela, poxa, eu não sei, é de nada na verdade, até que ela se transforma num expert e o nível de confiança volta a subir, mas ele não chega no mesmo nível de confiança do iniciante. Então, por que isso é tão interessante na hora de investir? Porque muitas vezes a gente é tão confiante e que essa própria confiança, se for excessiva, nos demonstra o quão iniciantes nós somos no assunto. Então, isso é muito comum, por exemplo, quando a gente vê um monte de gente falando com tanta certeza, né, na internet, nas mídias sociais, comentando com tanta propriedade, coisas que você fala, pô, peraí, mas isso aí não é exatamente assim, não, não é tão simples quanto parece, né. Então, na verdade, a capacidade que a gente tem, ao longo do tempo, de um aprendizado, de ver tantas variáveis a mais do que no início do processo, nos tira um pouco da confiança. E isso é natural, mas o grande ensinamento aqui é, se você está muito confiante na sua tomada de decisão com qualquer que seja o assunto, em qualquer que seja ele, em qualquer situação, saiba que existe um risco de você ser um iniciante, tá. Um outro aspecto que chama muita atenção é o que ele chama de primado. O primado mostra pra gente determinadas coisas que trazem um efeito na nossa tomada de decisão, ou mesmo nas nossas atitudes, de fatores externos que impactam a nossa percepção sem a gente nem saber que isso está impactando. Então, por exemplo, em alguns estudos que foram feitos de comportamento humano, eram dadas uma tarefa pra um grupo de pessoas, né, uma tarefa qualquer lá, e você tinha dois grupos de pessoas. Uma estava numa sala que era decorada 100% num ambiente escritório, e outra era uma sala decorada num ambiente, por exemplo, com jardim, com paisagens abertas, uma coisa um pouco mais suave, assim, digamos. E o comportamento dos grupos era diferente, e eles não conseguiam saber por quê. E mesmo que você trocasse os grupos, invertesse ou fizesse isso com diferentes grupos espalhados ao redor do mundo, os comportamentos da sala de reunião, de escritório e tal, era diferente do mesmo comportamento num ambiente aberto. Ou seja, aquele ambiente, de alguma forma, passava uma imagem, uma atitude pra aquelas pessoas que elas reagiam de maneira diferente. Então, quando a gente fala disso, a gente quer dizer o seguinte, muitas vezes você está tomando decisão que você acha que você está consciente, mas tem fatores que você nem imagina que estão te impactando. Isso é meio perturbador, né? Mas é importante a gente compreender pra ficar atento aos truques que o nosso cérebro pode aplicar na gente, beleza? Bom, uma outra coisa muito legal é que ele chama de viés da confirmação. Isso aí também, já tem muito material sobre isso, mas eu acho muito legal esse tema porque é o seguinte, muitas vezes você tem uma ideia e isso pode ser num investimento em ações. Por exemplo, ah, eu gosto dessa ação, eu gosto dessa empresa, eu quero investir nela, né? E aí você começa a procurar todos os motivos do mundo para confirmar a sua ideia de que aquele é um bom investimento. E parece que é uma pesquisa, mas não é uma pesquisa. É uma confirmação. Você só busca fatores que confirmam aquele seu sentimento, aquela sua avaliação prévia. Então, aquilo que parece ser uma decisão pensada, uma avaliação pensada, nada mais é do que, novamente, o cérebro buscando a confirmação de algo que ele já decidiu previamente. Então, isso também prejudica a gente na nossa tomada de decisão, inclusive de investimentos. A outra coisa é o viés da retrospectiva, que também é muito comum no mercado financeiro, porque muitas vezes a gente olha pelo retrovisor e olha lá para poder contar a história e justificar uma ação agora. A gente fala, não, mas eu não estou olhando para o passado para tomar a decisão. Eu não estou olhando rentabilidade passada para tomar a decisão. E aí você pega uma pessoa que fala assim, olha, você disse que não olha a rentabilidade passada, mas todos os fundos que você escolheu são aqueles que tiveram as melhores rentabilidades em 36 meses, né? Então, isso é um aspecto, né? Que é você olhar no retrovisor. O outro aspecto do viés da retrospectiva é aquele que você olha uma determinada coisa e aí você pensava de um jeito, tá? E aí a coisa acontece e se mostra de um outro. Aí você, olhando em retrospectiva, pensa que a sua ideia era aquela mesma que aconteceu. Tá vendo? Essa era a minha ideia. Quando, na verdade, não era. E isso também foi feito em estudos onde as pessoas escreviam antes qual era a impressão que elas tinham e depois que as coisas aconteciam, elas simplesmente não lembravam que elas tinham uma visão diferente. Então, elas estavam sendo impactadas pelo viés do que aconteceu pra achar que, na verdade, o pensamento dele sempre foi aquele que não mudou, não. Que era sempre assim mesmo. Muito interessante e curioso também esse aspecto. Um outro ponto que eu acho muito legal que ele levanta é a chamada falácia do atirador do Texas, né? Essa é bem legal. O que é isso? Imagina que você coloca um atirador num celeiro, venda os olhos dele e fala assim, ó, sai girando aí, atirando pra tudo quanto é lado. Ele sai atirando e vai fazendo furo, né? Em todo o celeiro. Ele tá sozinho naturalmente, tá, pessoal? É uma brincadeira aqui sem ninguém perto. Ele vai atirando e tal. Quando chega no final da brincadeira, você pega lá, olha aquele lugar onde ele teve os tiros mais próximos e desenha um alvo e diz assim, ó, tá vendo como esse é um bom atirador? Olha lá, ele acertou a grande parte dos tiros dele no alvo aqui, ó. E ele tava de olho fechado. Era coisa totalmente aleatória. Isso mostra pra gente situações que às vezes são aleatórias, mas que a gente tenta construir uma história que faça sentido para explicar como se aquilo tivesse sido algo elaborado e na verdade não foi. Foi meramente aleatoriedade. Então, tem alguns aspectos comportamentais do livro que eu agora vou recomendar pra você, que é o livro Você Não É Tão Esperto Quanto Pensa, do David McCroney, que ajuda a compreender os aspectos do comportamento humano. Beleza? Então é isso por hoje. Um grande abraço. Ah, antes de eu me despedir, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações aqui e dar um joinha porque eu tenho certeza que você se amarrou nesse conteúdo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.